Por favor, então, o nosso diretamente do Rio de Janeiro, está aqui ele. Viga, você me ouve? Você, vai lá, manda lá, manda lá pro Viga. Desculpa. Alô, Viga, você já está me ouvindo? Já está conectado ou não está? Tá. Tá certo. Aí, o Viga. Fala, Emilião, beleza? Tudo tranquilo. Tranquilo aí? O Marinho... Vou botar aí pra vocês aí da mesa, da bancada. Não fala esse nome, Marinho, por favor, porque é daquela emissora diabólica que está querendo puxar o meu tapete e me defenestrar do poder. Queria saber quais são as maracutaias que eles estão operando para tentar me tirar do poder. Você, Rodrigo Viga. Esse cara é bom, hein? Por um momento eu pensei que era o Crivella ao vivo aqui no Pânico com a rapaziada. Gente, aquele prédio ali atrás, bonito, branco, clássico, logo mais vai ser palco de uma discussão política, né, sobre a abertura ou não do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella com base naquela história, né, envolvendo os guardiões do Crivella. Descobrindo que esses guardiões, eles só... Eles faziam mais do que tentar cercear o trabalho da imprensa, do jornalismo, né, participavam de eventos, de cultos religiosos, de inauguração de projetos, de obras sociais. Tipo assim, era a CLAC, né, era o staff que acompanhava ali os urubus atrás do prefeito do Rio de Janeiro. Então, logo mais, por volta de 16 horas começa a votação. A questão é que o prefeito Marcelo Crivella, ele tem uma base muito grande, muito forte, diferentemente do Witzel, né, que foi goleado ontem no STJ. O Crivella, ao longo desse mandato dele que está chegando ao final, e ele é candidato à reeleição, entregou muitos anéis para não perder os dedos. E conseguiu barrar muitas CPIs e também processos de impeachment que foram natimortos. Aqui, existe um certo incômodo, uma certa insatisfação da base governista, até da base governista, com o caso aí dos guardiões do Crivella. Ainda mais quando as eleições estão batendo a porta, esse avizinho, agora no próximo mês de novembro. Mas como ele tem essa base grande e entregou, você estava falando de ouro, né, entregou muitas joias, fez muitas concessões ao longo do mandato, há uma incerteza se haverá admissibilidade do processo, ou seja, abertura do processo de impeachment. Agora vai ser assim, pelo que eu apurei, viu, Emílio, ouvinte e internauta da Jovem Pan. Se não tiver impeachment, abertura do processo de impeachment, vai ter uma CPI, ou um ou outro. Mas qualquer que seja um instrumento, qualquer que seja a ferramenta utilizada para investigação, a conclusão é só pós-eleição. O processo de impeachment tem um prazo de duração de 90 dias, ou seja, terminaria em dezembro, na virada de dezembro para janeiro, e a CPI é mais longa ainda, é um prazo de trabalho de aproximadamente 120 dias, meu caro Emílio. Boa. O Marinho tem pergunta, Marinho? Tenho a pergunta, sim, porque as informações que a gente recebe aqui, Viga, é que agora com a saída do Witzel, a efetivação do Cláudio Castro no lugar dele, efetivamente, Flávio Bolsonaro e seus asseclas se apoderaram do Palácio das Laranjeiras, basicamente. Tanto que o Cláudio Castro já passou o telefone para pedir a bênção e está fazendo essa articulação para tentar equilibrar as relações novamente com o governo federal e, enfim, todo mundo no entorno. Procede isso? É, mais ou menos por aí, viu, Marinho? O que que acontece? O governador afastado, o governador goleado, a gente pensou que nunca alguém ia conseguir superar, tirar da nossa mente o 7x1, né? E eis que veio o 14x1 contra o governador afastado, o Wilson Witzel. Pois bem, ele tinha uma relação muito, eu diria, turbulenta, conflituosa e complicada com a família Bolsonaro e também com o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Pois bem, o Cláudio Castro, ele chegou, né, já estava no governo, mas era uma figura à sombra do governador, com um discurso totalmente diferente. Já trouxe para o lado dele o prefeito Marcelo Crivella e também já está fazendo contato com a família Bolsonaro. O primeiro foi com o Flávio Bolsonaro para ajudar na renovação do acordo de recuperação fiscal que vence no próximo sábado, um abacaxi gigantesco de bilhões de reais e quer também se encontrar, talvez ainda hoje, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. Com certeza ele está reunido hoje com a equipe econômica do governo, justamente para tratar desse assunto. Então, você tocou num ponto bastante importante. O governador afastado, dizem as imaginais que foi afastado, inclusive, porque bateu muito de frente com o governo federal. Agora, o vice dele já tem uma postura totalmente diferente, mais próxima dos desafetos inimigos do Wilson Witzel e também uma postura mais diplomática, mais politicamente correta nessa relação entre as esferas de governo federal, estadual e municipal, rapaziada. Pô, quero agradecer as informações diretamente do Rio de Janeiro com o nosso querido Rodrigo Viga. Obrigado, Viga. Um abração para você. Valeu, Emílio. Grande abraço. Quanto ao Witzel, você não me perguntou, mas eu vou dizer. Ele é quase que, as mais línguas chamam assim, né? De um cadáver afastado do poder. Já foi limado na esfera judicial, no STJ. Provavelmente vai ser limado também no legislativo daqui a umas duas ou três semanas. E aí, afastado, duplamente afastado, né? Pela justiça e também pelo poder legislativo. Fica apenas aí a indefinição com relação ao futuro. Tô indo nessa, viu, Emílio? Você tá falando de grana aí? Vou atrás do meu lúbo-guará. Falou? Grande abraço. Você tá lindo. Você voltou a fazer academia, já tá liberado, hein? Você tá bronzeado. Ele tava na praia. Ele tava na foto do Estadão, o Witzel. Ele tava na foto da praia. É claro que eu tenho que tá bronzeado, né? Fiquei 20 minutos aqui no sol esperando me chamar. Eu tenho que tá bronzeado, pô. Vai reclamar. Vai reclamar. Boa, Viga. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo as últimas informações. Um abração pra você. Um abraço. Obrigado. Do bloquinho. Bom, Viga é bom. Vamos pro break. Na sequência, Guga Noblar. Vai ter, Guga. Claro, por que não? Claro. Você é contra a canhota? Você tá falando aqui ou não? Você quer o quê? Você quer? Será que eu tava pensando? Você quer o quê? Você só quer você falar. Eu? Não. A voz da esquerda. Não, deixa ele falar. Tava pensando que o Witzel tava todo um meninão, né? Na época da pandemia, batendo no Bolsonaro. Ele tentou dar uma detrubada. É bíblico. É, né? A soberba precede a queda. Ó, bonito. É isso mesmo. A soberba precede a queda. Você lembra do Witzel dando porrada pra cacete? É, meu. O Litzel é um negócio complicado. Com um mês e meio, a gente recebia lá no Rio foto dele, montagens com ele com a faixa presidencial. O cara que faz isso tá com um autismo. Muito bem. Vamos fazer o break. Ó o Samy. Tá calmo, Samy? Ele tá sempre calmo. Daqui a pouquinho, o secretário. Puta, eu esqueci de perguntar pro Viga se a aula... Voltou a aula no Rio? Aulas. Aulas. Se não me engano, já retornou sim. Retornou sim. Juro. Sem informação. Não, sem saber, né? Sem saber. Eu lembro de ter lido isso. Você também não quer saber tudo. Eu moro aqui hoje em dia. Estão falando que podem voltar no dia 15. Podem. No Rio de Janeiro? São Paulo não tá voltando. São Paulo vai voltar? Ainda não. Ninguém sabe. Eu tenho um filho, uma criança. O filho fala o quê? Não tem. Aula online, insuportável. É muito ruim. Difícil. Eu gosto de aula online. Difícil, não voltou. Muito bem. Não, pra uma criança de 5 anos. Aí é difícil. As crianças estão no inferno. Putz, tá difícil. Então nós vamos fazer o break agora. Na sequência, nosso grande Guga Noblá, diretamente de Brasília, as últimas 10. O que foi, Delário? Tá ruim, a gente, a gente dele. Isso é problema seu. Se nem o telão se arruma, imagina a internet. Ah, tá uma loucura. Tá enquadrado. Abre a câmera pra você ver. Ah, beleza. Internet Velocity. Vai ver o Windows. O cara meteu um slide. Você acha que você engana o público. Quer ver, ó. Quer ver como não tá. Põe a turma. Abre. Põe a plateia virtual. Ó, tudo zoado. Tá esticado. Tá esticado. Tudo esticado. Parece aqueles DVD piratas. É o filme que acabou de sair desse mesmo. Esticado. Os caras são malandrões. Colocou a tela do Zoom. É, puxou a telinha do Zoom. É, lá os caras mandaram. Então vamos fazer o break. Guga no Blah, daqui a pouquinho de Brasília. Vamos ver a voz da canhota aqui na programação da Jovem Pan. Você continua no Panflix. E hoje ainda tem o Rocieli Soares, amigo do Samidana. Jogava. Secretário estadual. Esse é secretário estadual do governo do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.